Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais, Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube Latoque Orquídeas. Eu estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local, ó, ensolarado, para conversar com você sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste. Se você morar em outra região, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, qualquer outra região do país, não sai aqui desse vídeo. Fica aqui com a gente e nem espera para ir até o final para se inscrever no nosso canal. O nosso conteúdo é muito bom. A gente adapta isso daí para você, tá bom? Aqui, nesta tela, aí embaixo, tem o título do vídeo. Quando você tocar no título do vídeo, vai aparecer o número de WhatsApp, para que você entre em contato comigo, para comprar substrato, que é a nossa casca de cajá, e para comprar adubos e defensivos. Aquele kit de adubo maravilhoso que eu vendo, que me proporciona esta floração, que eu mostro em todos os vídeos, você já sabe. Esse número de WhatsApp também é para você deixar lá um comentáriozinho a respeito de um assunto que você queira tratar, tá bom? Em se tratando de valores, frete, valor de produto e tal, é sempre aí pelo WhatsApp. Não tem como a gente conversar sobre negócios aqui pelo YouTube. Tá bom? Para todos vocês que estão aqui comigo, um meu beijo do coração. Fico muito feliz para todos vocês que estão chegando aqui agora. Ó, maratona os nossos vídeos, tá bom? E, se possível, dá aquela curtida. Aproveita que está com o telefone aí na mão, dá aquela curtida para eu entender que você gostou do vídeo. E passe esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal cresça e a gente se torne uma família assim, numerosa. Como o próprio tema do vídeo sugere, nós vamos plantar. Vou mostrar alguns resultados de Denfall e vou plantar um Denfall. Essa mocinha lindinha aqui que eu comprei, olha só como ela é bonitinha, gente. Tão bonitinha. Ela vem naquele vasinho de transporte, vem nesse substrato que é um mix, uma coisa molhada, sabe? Eu não sei o que é isso. É um pó que estão usando agora. Não sei. Vamos tirar isso daqui, tá? Ó, ela está bonitinha, novinha e nós vamos plantar ela agora e daqui a um ano, mais ou menos, vocês vão ver, vão acompanhar o desenvolvimento dessa planta. E a nossa capa do vídeo aí, quando você começar a assistir, você vai ficar logo curiosa para ver o resultado dessa planta que eu vou mostrar aqui. É a capa, eu vou mostrar no final do vídeo. Se você quer ver esse espetáculo, porque é um espetáculo de floração, você vai ter que ficar comigo até o final do vídeo. Porque eu vou mostrar essa planta no 45 do segundo tempo, pois é, para deixar você aí, ó, morrendo de curiosidade. Vou mostrar algumas florações que eu tenho aqui, algumas formas de plantar, algumas ideias para que você abra a sua cabeça aí. Mas esta floração é espetacular, eu só vou mostrar no final do vídeo. E as minhas companheiras já chegaram por aqui. Já cheguei, ó, já veio uma. É danado. Elas não me largam, eu deixei elas lá dentro na sala, as duas juntas, mas já correram para cá. Mas são as minhas filhas, né? Vamos lá, vamos dar alguns avisos, vamos mostrar floração, tá sim. E fica até o final, tá, para você ver o espetáculo de floração. Porque eu quero que a sua orquídea floresça da mesma maneira que essa. Para isso, você tem que comprar o meu kit de adubo. Vamos dar avisos, vamos dar aqueles avisos gostosos. Como sempre, rosinascimento, ela... Ah, rosinascimento tem dificuldade intermédia. Como assim? Catilhar intermédia é uma das plantas mais fáceis de se cultivar. Prendeu ela na madeira, ela vai embora. Só tem uma curiosidade em relação a catilhar intermédia. É o tipo de planta que não gosta de corte. Por quê? Porque é uma planta caneluda. Todas as plantas caneludas, elas têm essa dificuldadezinha mesmo. Quando você corta a forbesia, intermédia, tigrina, quando você corta, ela dá uma travada. Porque aquele peixe, o bulbo dela, aquela bulbo dela, que enruga, pronto. Essas plantas que costumam enrugar, quando você começa a cultivar, quando você leva ela para casa, ela já está lhe dizendo que ela não gosta de corte. Plantas que enrugam, elas não gostam de corte, tá? A catilhar intermédia é o tipo de planta que não gosta de ser cortada. Jesus, não faça isso comigo. Rosinascimento, você pega a sua catilhar intermédia e essa daqui estava no vaso. Ó, ela estava, foi plantada inicialmente no vaso. Quando eu comprei essa moça, ela era pequenininha, era isso daqui, ó. Bem pequenininha, veio no vaso de transporte. Aí eu coloquei no meu vaso, com o meu substrato, que é a casca. E como você pode ver, a casca está grudada, ó. A prova está aqui. Eu tirei ela do vaso de transporte, coloquei ela aqui no meu vaso, com substrato, com casca de cajá. E depois, depois de uns dois anos, eu tirei ela, a casca de cajá ficou grudada nas raízes. E eu só fiz acomodar ela aqui, ó, com casca de cajá e tudo. Nem retirei. Plantei ela na madeira e, olha só, floração, a sua primeira floração, catilhar intermédia. É uma, na verdade, é um cruzamento, é um híbrido. Deixa eu botar assim, de duas intermédias, ó. Está comigo desde 2017. Eu era um bebê, seis anos que essa planta está comigo, vai florescer agora pela primeira vez, tá? Ela vai florescer e eu vou trazer. E por falar nisso, eu tenho uma catilhar intermédia. Vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Bá, 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 quando você ver. Mas fica aí, tá? E essa daqui, ó, com quem foi? É, rosa e nascimento. Está aqui, ó, madeira. Pega, não tem dificuldade nenhuma. Tira sua catilhar intermédia. As orquídeas gostam de madeira. Deixa de ser teimosa. Está vendo? Grudou no sanção do campo, ela vai embora. Tá, rosa e nascimento? Tira essa planta do vaso. Tira essa planta do vaso. Catilhar intermédia, ó, quando você pegar uma planta, ó, que ela enruga assim, ó, está vendo? Ela já está lhe dizendo que ela não gosta de corte. Não gosta. É o tipo de planta que não gosta de corte. Ela tem duas folhas. Ela é uma bifolhar. Gosta de muita luminosidade. Essa daqui está no sombrito de 50, tá bom? E ela floresce o ano inteiro. Como vocês... Eu mostro sempre catilhar intermédia aqui nos meus vídeos. Vocês veem, né? Eu até brinco. Elas estão loucas, o tempo está maluco. Catilhar intermédia, nessa época, floresce. Eu estou com uma florida e essa aqui vai florescer também. Tira essa planta do vaso, tá? Que ela vai embora. Plantar e colher. Ah, o Rogério do canal Plantar e Colher deixou um aviso lá. Falou que o adastra, o dendróbio adastra, isso aqui é uma muda do meu adastra. O meu está aqui, por trás da Teres, da Wanda Teres. Está lá atrás. Eu já mostrei de florida aqui, há umas duas semanas atrás. Isso aqui foi uma muda que eu fiz, a flor já está passando. É igual, ele disse, é igualzinho. É igual mesmo. O dendróbio adastra é um cruzamento entre o dendróbio adastra e o Pierardi. E o Anosmo é que foi a mãe, entendeu? Por isso que ele herdou todo... Ó, o vegetal é idêntico ao do Anosmo. Não tem nada do Pierardi, entendeu? E agora ele puxou uma curiosidade. O adastra não tem cheiro. Então, o cheiro do Anosmo não veio. O Pierardi também não é perfumado. Então, ele puxou do Pierardi o fato de não ter perfume. Mas a flor é idêntica mesmo, tá, Rogério Rios? Idêntico. Deixa eu deixar longe, porque eu estou tirando as coisas da mesa, porque a giganta vem aí. Número 3, Joana Soares. Joana Soares, dificuldade com decifloro e ticifloro. O Gustavo Góes, do canal Falando em Ops Mania, mandou para mim uma muda do ticifloro dele. Todos os ticifloros do mundo estão florescendo, menos os aqui do Nordeste. Ela disse que tem dificuldade aqui no Nordeste. Realmente é. Olha aqui o meu, ele mandou para mim. E na época que ele cortou dele, ele fez outras mudas. E as mudas que ficaram lá já estão florescendo. E a mãe dele, a matriarca, a planta que ele cortou, também está florescendo. Mas o meu não, tá vendo? Não floresceu. Essa planta, ela não pertence ao Nordeste. Ela se deu bem, entorceirou, porque eram só quatro bobos, ó. Ela entorceirou, mas ela não está florescendo. Por quê? Porque ela está fora do ambiente dela. Ela veio para o Nordeste. É o tipo de planta que não floresce. Vai ser difícil? Vai, mas ela vai florescer. Até que ela se acostume. É a mesma coisa de você ir para a casa de outra pessoa? Você não fica um pouco incomodado? Então, é o que está acontecendo com ela. Ela é do Sul, tá entendendo? Ela está no Nordeste. Recebe muita umidade aqui embaixo. E está numa luminosidade de 50%. Ela vai florescer. Quando ela se sentir à vontade. Tá, querida? Deixa eu ver quem foi novamente. Joana Soares. Joana Soares aqui do Nordeste. Um beijo para você, tá? Mas o meu também não está florescendo, não. Não é só o seu, não, tá? Fica aí. Bonitinha. O decifloro e o decifloro. É porque eles são de outros lugares. Da mesma forma acontece com as plantas que são daqui do Nordeste nativo. Quando a gente manda ela para o Sul, como catacetes, topoides, eles têm uma certa dificuldade lá também, tá? É super normal. Ah, o Emerson de Souza, o Emerson de Souza deixou um recado lá. Você viu falando que o dendróbio anósimo, por falar em anósimo, né? Que é a mãe desse adastra, que o dendróbio anósimo e a cateleaxialin são as duas plantas mais cheirosas do mundo. Quase todas as orquídeas são perfumadas. Existem muitas coisas perfumadas no mundo. Mas cheirosa, cheiroso mesmo, só tem três coisas nesse planeta. É o dendróbio anósimo, a cateleaxialin e o perfume que eu uso. Só. Cheiroso, de verdade. Perfumado tem muita coisa. Agora, cheiroso só tem essas três coisas. Aí o Emerson disse, você vive falando isso, mas não mostra o seu perfume. Aqui, é, Emerson. Eu uso lápidos. É um perfume francês. Eu já uso esse perfume desde que eu tinha 17... Eu cheirei esse perfume aqui quando eu tinha 17 anos de idade e esse perfume entrou na minha vida. Eu já uso há 30 anos esse perfume. 31 anos esse perfume. O mesmo perfume todos os dias. É o lápidos. É um perfume francês super simples, tá? Super fácil de encontrar. Agora você já sabe. Eu queria mandar um beijo para a Madalena Silva, do lado de São Paulo. Ela é conterrânea. Ela disse, eu sou de União dos Palmares. União dos Palmares é uma cidade a 20 minutos daqui, da minha, entendeu? Pertíssimo. 25 quilômetros. É pertíssimo. Ela é de União dos Palmares natural, mas está em São Paulo desde 78. Ô, Madalena, você está aí em São Paulo. Quando você foi para São Paulo, eu não tinha nem dentes na boca para morder os peitos da minha mãe quando eu mamava. Eu era um bebê inocente. Eu não era este capetinho que eu sou hoje. Madalena, faz tempo que você está aí, hein? Volta para a União, mulher. A sua cidade é linda. Adoro a União dos Palmares. E para todas as pessoas de União, um beijo bem grande, tá? Bora trabalhar? Bora trabalhar. Adrena, você vai mostrar a floração? Nós vamos fazer o plantio deste moço aqui, ó. Eu ainda mamava, Madalena. Eu tinha dois anos quando você foi embora. Olha só, nós vamos fazer o plantio deste Denfal aqui, super simples. Adrena, a gente faz isso. Faz, mas essa planta que estava dando sopa aqui, eu disse, eu vou ocupar o tempo desse povo plantando Denfal. E para mostrar a floração que está ali. Fica aí, tá? Essa floração aqui, você não pode perder, não. Olha só, muito bonitinho. Eu estava lá dando sopa e eu aproveitei e trouxe. Nós vamos tirar esse substrato e eu vou mostrar como é que você vai fazer aí quando você comprar essa planta. Antes disso, eu vou dar algumas ideias. Na minha opinião, o Denfal, ele é para ser plantado em madeira. Ele gosta muito de madeira. E nós vamos colocar ele aqui, ó. Nesta metade do sanção do campo. Esta madeira que eu super recomendo. É uma madeira, ó, dura de verdade, pesada. Vale super a pena. Ou então, maçaranduba. O sanção do campo tem outros nomes. Tem um nome diferente em cada região. Assim como a maçaranduba. Coloca aí no Google que você vai ver o nome dessa madeira. Aí na região onde você mora, tá bom? Nós vamos colocar ela aqui, vamos prender e vai ficar toda bonitinha, certinha, direitinho. Antes disso, eu vou dar algumas ideias para você de como você vai... Esse Dendróbio aqui, que é o popularmente conhecido como Denfal, você encontra em todas as lojas. Farmácia, supermercado, posto de gasolina, super fácil. Tem de todas as cores e ele só perde para a Falenopsis. A Falenopsis vende mais do que ele. Mas essa é uma planta super fácil, gente. Essa planta é o tipo de planta que todo mundo sabe cuidar. Você gosta de muita luminosidade, sombrita de 50%. E existe algumas pessoas que cultivam a céu pleno, sem sombrita. No sul, aqui no nordeste, ele vai dar, mas vai sofrer. E eu não acho que vale a pena, entendeu? Mas você pode fazer... Eu só não recomendo que você mantenha ele aqui. Porque como é um Dendróbio, ele gosta de viver sequinho, entendeu? Ele gosta de uma secura. Por isso que eu super recomendo a madeira. Mas se você, por acaso, gostar de um vaso de cerâmica, não tem problema. Você pode colocar essa planta numa madeirinha pequenininha, discreta. E acoplar no vaso de cerâmica. Só acoplar. Ó, como foi o caso dessa. Eu acoplei ela aqui, tá vendo? Só acoplei. E ponto final. E ela desenvolveu e floresce. Ó, eu até estou deixando as hastes para que vocês vejam. Floresceu. Ela floresceu no cake. Ó cá. Ela deu um cake e floresceu. Floresceu aqui. Aí, nesse momento que você tira a planta do local, você vem aqui e dá uma embelezada nela. Corta as hastes florais que passaram. Eu deixo para que vocês vejam. Outra haste. Aí a planta fica mais bonitinha, tá vendo? Tira a haste seca. Essa aqui é lindinha. Uma mini, muito bonitinha. No vaso de cerâmica, com a madeirinha só acoplada. Faz isso. Não precisa colocar substrato, tá bom? Vamos botar ela aqui. Se você gosta do lance do cachepô, perfeito. Você não precisa de nada. Você pode colocar ela no cachepô, oco. Como foi o caso dessa daqui. Como vocês podem ver, ó. Não tem nada aqui dentro, ó. Nada, nada, nada. E ela enraíza perfeitamente. Olha só. E sua floração. Esse verde que não é verde. Esse branco que não é branco. Albo que não é albo. Muito bonitinha. Ela tá escorregando aqui minha mão. Uma haste floral bem distribuída. E ela já foi mostrada outras vezes. Tá vendo? Pode colocar. Quer colocar no cachepô? Vai, coloca no cachepô. Sem substrato, sem nada. Essa planta vai dar bem. Tranquilamente. E se você quer garantir umidade pra ela. Se você mora num local muito quente e quer garantir que ela esteja sempre hidratada. Você pode tirar ela do vaso de transporte. Tira metade do substrato e coloca no cachepô. Mantém um pouco do substrato. Foi o que eu fiz com essa daqui. Eu coloquei ela no cachepô. Ela já enraizou bem. Mas ela veio junto dela. Veio junto um pouco do substrato que tava dentro do vaso. Aquela dali tá sem nada. E essa daqui tá com um pouquinho só de substrato. Também é um verde que não é verde e branco. É a mesma planta, tá? Quer dizer, são duas plantas diferentes. É da mesma cor. Sua haste aqui é abundante. E vocês já viram essa planta em outras ocasiões. Nesse exato momento você corta a haste velha, ó. Eita! Pronto. Pra ela ficar mais bonita. E devolve ela pro lugar. Eu deixo a haste pra que vocês... Vocês já viram essa planta florida. E agora ela tá aqui. Com um pouquinho só de substrato. Um pouquinho. Que é o que nós vamos fazer hoje. Tá? Coloca ela no cachepô. Gosta ela do vaso de cerâmica? Pode deixar. Gosta do vaso de... Cachepô? Também. Pode deixar. Ela é o tipo de planta que vai bem de qualquer maneira. Do jeito que você plantar ela vai. Se você grudar essa planta na parede, ela enraiza e vai embora. Tudo certo? Então, 15 minutos, perfeito. Então vamos lá. Nós vamos fazer esse plantinho maravilhoso. Aqui é super simples. Eu vou adiantar um pouco que a gente ainda vai mostrar a floração. Ela já está florida. Adriana, eu posso plantar a minha orquídea com flor? Pode. Não tem problema nenhum. Nós fizemos isso lá com aquela falenopsis que a gente está salvando aqui. Aqui ela está com flor e eu não preciso cortar a haste. Lembre-se. Antigamente a gente tinha essa informação. Vai replantar? Corta a haste fora. Partiu o coração. Mas a gente fazia muito isso. Porque acreditava-se que poupava energia para a planta. Mas não é verdade. Não é mais verdade. Você pode plantar do jeito que ela está. Não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque quando você joga o adubo aqui nessa sua planta. E eu expliquei isso no vídeo passado. Quando você joga o adubo. Quando você joga o cálcio. O cálcio vai para onde tem que ir. Quando você joga o enxofre. O enxofre vai para onde tem que ir. Quando você joga o fósforo. O fósforo vai para onde tem que ir. Entendeu? Aqui ela está muito bem de nitrogênio. Que é o único adubo que percorre a planta. Ele fica percorrendo por toda ela. Então se aqui está verde. Se ela está brotando. Se a haste está verdinha. E se a floração. Então isso quer dizer que ela está bem. Não vai fazer diferença nenhuma. Então não precisa cortar. Tá bom? Se você cortar. Corre o risco de entrar um fungo. E matar a sua planta. Vamos lá. Aqui tem um palito. Que não importa. Tanto faz você deixar ou não. Neste caso aqui. Eu vou deixar. Quando essa floração passar eu vejo. Eu tiro ele e corto a haste. E vou deixar para facilitar o nosso trabalho. Esse substrato é o pior substrato do mundo. É um farelo. Olha só. É um musgo misturado com alguma coisa. E eu acho que é com pó de serra. A planta fica até balançando. A orquídea nem gosta disso. Provavelmente as raízes estão comprometidas. Se você puxar e as raízes estiverem comprometidas. Não esquenta a cabeça com isso não. Elas brotam novamente. E estão mesmo. Para isso. Enraizamento zero. Olha que substrato horrível. Está vendo? Ela foi plantada no chip de coco inicialmente. Pronto. Tiramos tudo já. Agora você faz uma limpeza. Se tiver folha seca você tira. Tem um brotozinho aqui já vindo. Esse broto é o que vai enraizar e vai grudar na madeira. Aqui tem um plug. Ela foi plantada inicialmente nesse plug. Vou tirar a maioria desses. Vou descobrir um bulbo que estava enterrado. Nenhum bulbo pode ficar enterrado. A gente descobre assim. Quanto mais você descobrir melhor. Prontinho. Essa daqui é a traseira da planta. E é aqui no meio. Ela brotou. Então aqui não importa onde você vai. Aqui está outro broto se formando. Então eu vou grudar este broto na madeira. Para quê? Porque quando ele começar a enraizar. Ele já vai grudar diretamente na madeira. A arte eu vou deixar. Vou deixar. Não vai fazer diferença. Aqui está a nossa moça. E eu vou plantar. Eu pensei. Isso aqui está pequeno demais. Eu achei que ia ter mais raízes. Eu ia grudar as raízes nesse tronco aqui. Entendeu? Mas como ela tem poucas raízes. Ela vai caber direitinho aqui embaixo. E é aqui onde eu vou plantar esta moça. Olha só. Ela vai ficar assim. Deixa eu deitar para que vocês vejam. Super simples. Eu costumo usar esse cordãozinho. Esse elástico. Que é aquele elástico de fazer calcinha. É só fazer isso, gente. Não tem segredo aqui. Deixa eu passar por entre um bulbo. Para segurar o bulbo que está grandão. Esse. Pronto. Aqui, ó. Prendi em cima. Prendi embaixo. Pronto. Acabou. Aí aqui é só passar o cordão. Dá umas dez voltas. Porque é uma planta grande. Vamos lá. Não tem segredo. Você pode usar nesse momento o cordão que você quiser. Só não usa nalho. Porque o nalho é... Ele corta a planta, tá? Deixa eu passar mais uma vez aqui por entre o bulbo grande. Só para garantir. Vou? Vou não. Eu acho que já está. É bom. Já grudou ali nas folhas. Deixa eu tirar. Com calma. Prontinho. Ó. Ela já está firme. Super simples. 20 minutos. Está excelente. Eu só vou descela um pouquinho para dar o nó, tá, gente? Porque não dá para fazer isso no ar. Quer colocar... Gosta do vaso de cerâmica? Bota no vaso de cerâmica com um pedacinho de madeira acoplado. Gosta do cachepô? Vai no cachepô sem nada. Tira ela do vaso. Coloca ela no cachepô. Eita, eu com esse óculos no rosto ali. Aqui, ó. Prontinho. Só isso. Não tirei o substrato que estava grudado. O plugue. E ela aqui vai viver para sempre. E eu mostro essa planta na próxima floração. Eu mostro essa planta. O resultado. O enraizamento. E madeira. Está com o denfau? Levou ele para casa? Tira ele do vaso imediatamente e coloca na madeira. Na minha opinião, é a melhor opção, tá? Mas se você gostar do vaso de cerâmica, fica à vontade. Se você gostar do cachepô, fica à vontade. Mas tira o substrato. Porque esse substrato que vem, gente, sinceramente, isso daqui não aproveita para nada. Isso aqui eu vou misturar com terra preta e vou jogar nas minhas samambaias, antulho, nessas plantas. Espalha do São Jorge, em Bé, no jardim, entendeu? Nas plantas de jardim. Mas para a orquídea, isso daqui, ó. Zero. Nota zero. Ainda prefiro ela assim. Olha só como ficou bonitinho, como ficou arrojada. E é de madeira que a orquídea gosta. Coloca essa orquídea na madeira. Pronto. Plantamos mais uma. 21 minutos. Perfeito. E agora, como prometido, vou mostrar essa coisa lindíssima para você. Uma orquídea que foi plantada, o quê? Uns dois anos atrás? Uns dois anos atrás. Três. Não lembro, mais ou menos. Na madeira, no Sansão do Campo, seu enraizamento perfeito. E eu mostrei essa planta lá na minha outra casa. Mas ela não estava tão exuberante como está agora. E vocês... Deixa eu tirar ela com calma antes que quebre essas hastes forais. E agora, José, vamos lá. Pronto, pronto, pronto. Uma planta gigantesca. Opa! Olha só o tamanho da criança. Esse é um denfal, gente. Esse denfal que eu acabei de plantar. Olha aqui o link. Olha aqui o Sansão do Campo. Seu enraizamento, ó. Um metro de raiz. A planta cresceu tanto. Olha só. Olha que coisa lindíssima. Deixa eu separar aqui, ó. Seis hastes florais. Uma. Gente, é muita flor. Pronto, melhorou. Olha só. Uma haste floral. A outra está aqui abrindo. Ainda está aqui atrás de mim. Mas vamos lá. Uma, duas hastes florais. Olha para isso. Três hastes florais. Olha para aqui. Que coisa linda. Gente, tem como não se apaixonar? E este bulbo me deu três hastes florais. Olha aqui. Uma, duas, três. Olha para isso daqui. Existe coisa mais linda no mundo. Um denfaldo de supermercado, gente. Olha para cá. Meu Deus, não tem nem como mostrar. Deixa eu sair assim, ó. Olha o espetáculo. Não tem nem como fazer uma foto. Olha para cá. Que coisa linda. Uma planta gigante. Gigante. Um metro de planta. Seis hastes florais. E um único bulbo. Nesse daqui, três hastes. Olha. Isso daqui, sabe o que é isso? Isso daqui é o resultado de uma adubação perfeita. É este resultado que você quer para as suas plantas? Meu bem, é o meu kit de adubo. É o meu kit de adubo. São cinco adubos que eu envio para você. E você vai aplicar um por semana. E logo, é logo. Porque você vê floração aqui no meu quintal todos os dias. Olha para isso. É este resultado que você quer? É isso daqui que você quer na sua casa, no seu jardim? Olha só. Meu Deus. Eu vou fazer uma foto assim, ó. Lindíssima. Perfeita. 24 minutos de vídeo. Eu vou ter que ir embora, gente. Perfeita. 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 Deixa eu só focalizar um assim. Cadê? Essa aqui já foi comida. Olha só. Muito linda, né? Muito bonita. Eu estou aqui admirado com tanta beleza. Olha só. Ai, gente. É flor demais. Cuidado para não quebrar. Olha só. Meu Deus. Eu vou caprichar na foto, tá? Gente, para todos vocês que estão aí, que ficaram comigo até o final, um grande beijo no coração. Isso aqui é o resultado de uma adubação, tá? E você pode ter esse resultado aí na sua casa. Basta você entrar em contato comigo. Eu mando esses adubos para qualquer lugar do país. O frete é pequenininho. E os meus adubos são os melhores. Vocês veem o resultado aqui, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Se vocês precisarem de mim, entre em contato comigo, deixa sua mensagem aqui ou vai lá no WhatsApp. Mas não deixa de falar comigo. Amo todos vocês. Que fiquem aí nesse dia lindo, cuidando dessa família gostosa, desse lar que você sabe, que você tem no coração. E se possível, manda uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de alegria, uma mensagem de bênção, de saúde. Daí de onde você tá, faz uma oração e pede a Deus por mim, que eu vou ficar daqui recebendo toda essa energia positiva que você tem aí no seu coração. Um beijão e fiquem todos com Deus. E hoje eu estou enrolando porque eu não queria ir embora. Nunca quero ir embora, mas tenho que partir. E a gente se vê daqui a dois dias. Dois dias. Dois dias. Até lá você fica namorando a esta moça aqui. Pronto, você vai passar dois dias com essa imagem aqui, ó. Na sua cabeça. Orquídea deifal. Uma coisa super simples. Mas quando você aduba, quando você dá à sua planta o alimento correto, ela lhe retribui desta maneira aqui, ó.